Alice vai encarar quase 18 horas de viagem de Goiânia a Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso, para rever os parentes e também votar. Hoje em dia é muito importante o voto da gente, mas é o que tem que escolher, pensar bem em quem é votar. A estimativa é que o movimento na rodoviária de Goiânia aumente cerca de 20% nesse fim de semana, por conta das eleições. As companhias aumentaram a operação em 30% para atender a demanda extra. E também tem muita gente que vai viajar, mas não está preocupada com as eleições. A senhora está viajando para o Tocantins para quê? A passeio de férias. Vota lá ou vota aqui? Eu voto aqui, mas eu não vou votar. Eu vou só pagar uma multinha depois. Quem estiver na mesma situação e quiser fugir da multa, pode justificar o voto em qualquer sessão eleitoral do Estado. Também vão ser instaladas 91 mesas extras, para facilitar a vida do eleitor que estiver em trânsito. Em Goiânia, elas vão estar aqui na rodoviária e também no aeroporto. A Polícia Militar vai estar presente em todas as quase 2.500 sessões eleitorais nos 246 municípios goianos. Todo o efetivo da corporação foi convocado. Em 2018, as ocorrências mais leves poderão ser registradas no próprio local do fato. A boca de urno, o transporte de eleitores, a importunação no local de votação, que são as ocorrências de maior incidência, essas já vão ser combatidas no local da ocorrência, podendo ser realizado o termo circunstanciado de ocorrência, pelo policial que está lá no local ou pela viatura que for atender o chamado da nossa população.